Amor, preciso te dizer Então tente entender Não é segredo eu querer A vida com você Diga que pode compreender O que quero ao seu lado Juntos nós somos como átomos Você me fascina, me vicia Como nicotina Juntos nós somos como átomos Juntos nós somos como átomos Juntos nós somos como átomos Se pudesse entender O que vejo em você Se sentiria como uma joia rara de se ver É mais que uma excitação É a mais pura atração Que me resgata, me embriaga E leva a outra dimensão Tudo que mais quero é pegar em sua mão E com isso fugir com você sem direção Tocar em seus lábios e te dar a sensação De estar flutuando e não mais sentir o chão Diga que pode compreender O que quero ao seu lado Juntos nós somos como átomos 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 Amor, preciso te dizer Então tente entender Não é segredo eu querer A vida com você